No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro E num cantinho bem bordado Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Vou botar placa de venda nesta casa Do contrário Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Vende-se uma casa Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Aqui eu não posso morar Aqui eu não posso morar De que abandoná-la A mulher que eu amava A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Vende-se uma casa Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Vende-se uma casa Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Não vou morar sozinho Pelo Vitrô E por detrás de uma cortina transparente, sob luz fosfurecente, vejo um corpo de mulher, que aparenta vinte anos mais ou menos, pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer. E eu me perco diante de tanta beleza, presente da natureza, ela merece também. Quando se veste roupa íntima e elegante, o seu jeito provocante não parece com ninguém. Se retrocede num instante tão segura, num sorriso de ternura, beija no vaso uma flor. Ela se curva, sob a cama lentamente, e despercebidamente, ela faz sinais de amor. No desespero de uma vida tão vazia, curte o som sem alegria, em seu quarto de mansão. Quando se perde, entre o som de um toca-fita, eu a vejo mais bonita, do meu quarto de pensão. Ela contempla o seu corpo calmamente, com um gesto diferente, banha o rosto abrazador. Eu delirando, no vidro quase fechado, num calor desesperado, quase morrendo de amor. Discretamente, sai do quarto e fecha a porta, logo depois ela volta, do banho pra se enxugar. Ela se esconde, na toalha umedecida, sob uma luz colorida, que está pra se apagar. Nesta penumbra, devagar vai se deitando, suas mãos vão deslizando, para o sono começar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste, de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste, de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste, de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. A luz se apaga, tudo acaba, mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho, seria a nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso, aos poucos se despedir. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. Amor perfeito, existia entre nós dois, sem esperar que depois, fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre te levou, nem ao menos me deixou, o fruto do nosso amor. Aquele filho, seria a nossa alegria, eu senti naquele dia, ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso, aos poucos se despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. Eu vou rifar meu coração. Vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor. Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração. Eu vou rifar meu coração, vou rifar meu coração. Agora é tão triste, sinto falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim. Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci. Você dizia que me amava e me adorava, dizia que queria ser a minha namorada. Eu aceitei e contente, então fiquei, pois você é diferente de muitas que conheci. Cabelo preto, lábios, cor de rosa, você é uma rosa que nasceu no meu jardim. Hoje eu me sento no murinho lá da rua, onde você passava toda hora pra viver. Desconfiada com medo de seus pais, seus olhos me olhavam, mas fingiam não me ver. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina, você é a menina que nasceu só para mim. Ali está aquele amor que pertenceu a minha vida, a quem outrora eu chamava de querida. Fiquei surpreso quando aqui lhe avistei. Ali está distribuindo seu amor neste recinto, tudo é verdade, pode escrever, pois eu não minto. Ali está a mulher que eu tanto amei. Agora ela está como queria com a vida que ela pediu a Deus, pois eu lhe dava o pão de cada dia. Não posso perdoar os erros seus, reparem como ela está chorando. Não posso perdoar os erros seus, reparem como ela está chorando. Não posso perdoar os erros seus, reparem como ela está chorando. Ali está aquele amor que pertenceu a minha vida, a quem outrora eu chamava de querida. Fiquei surpreso quando aqui lhe avistei. Ali está distribuindo seu amor neste recinto, tudo é verdade, pode escrever, pois eu não minto. Ali está a minha vida que eu tanto amei. Não posso perdoar os erros seus, reparem como ela está chorando. Mandou-me recado por um amigo Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apelo Volta com ela só, sendo um castigo Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Tô abraçando você, vejo o teu jeito de olhar Tô mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Tô abraçando você, vejo o teu jeito de olhar Tô mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Tô abraçando você, vejo o teu jeito de olhar Tô mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Tô abraçando você, vejo o teu jeito de olhar Tô mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Tô mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Tô mais um passo à frente, pra nós dois se agarrar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa, com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza, vendo a mãe em seu dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo me desesperando, se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa, com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza, vendo a mãe em seu dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa, se meu amor não chegar Minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor Enquanto eu estou me esperando Minha alma está queimando, deste fogo abrazador As vezes eu recordo com ciúme, seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando Volta depressa, que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir o seu calor Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter Morrendo de amor Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor Enquanto eu estou me esperando Minha alma está queimando, deste fogo abrazador As vezes eu recordo com ciúme, seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando Volta depressa, que o meu coração está quase parando Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando Volta depressa, que o meu coração está quase parando Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou me esperando Sentada na porta, em sua cadeira, de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina, era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, mas não tive coragem E não lhe falei, do meu grande amor E agora, por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, não tive coragem Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente e sorrir Sentada na porta, em sua cadeira, de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina, era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, que não lhe falei Do meu grande amor, e agora, por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente e sorrir Tudo eu daria pra ver novamente e sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu sou, pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Ir pra bem longe pra nunca mais viver A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Já não consigo esquecer as solícias Que vocês nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor A meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos A nossa vida Deve ser de alegria Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Não existe Não existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Desse lugar Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Música Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Você só pensa em luxar Se esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Não dá pra você gastar Música Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar Sinto no coração Pulsada Mas pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar Sinto no coração O pulsada Mas pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto